Agora a gente vai mudar de assunto para falar de um outro caso que está repercutindo em todo o estado do Maranhão também, é que um homem perdeu a vida no município de Carolina, em uma cachoeira, ele perdeu a vida após mergulhar na cachoeira. Marjorie, eu vou te chamar novamente para você trazer detalhes sobre esse caso para a gente, onde ocorreu exatamente, quais são as informações que a gente tem até o momento. Uma Valéria, perdão, uma notícia muito triste, né Valéria? E assim, era um colombiano, era um estrangeiro que estava de visita pelo sul do Maranhão, em um povoado chamado São João, que fica no município de Carolina. Essa cachoeira, Valéria, ela é muito conhecida aqui pela região, né? É a cachoeira de Itapecuru. E ele foi pular de uma pedra, segundo os amigos, e quando ele pulou dessa pedra de cima da cachoeira, os amigos não viram mais ele, ele estava acompanhado. E aos amigos verem que ele não voltou mais, quando ele mergulhou dentro da água, eles ficaram preocupados e acionaram uma ajuda, né? E infelizmente, quando ele foi achado, ele já foi achado sem vida. O corpo foi levado para o ML de Imperatriz, a polícia está investigando o caso, a principal suspeita é que ele realmente tenha se afogado. Vale lembrar, Valéria, que quem já foi na região, é indicado que não fique pulando, né? Principalmente porque o volume de água ainda está muito alto. O volume de água ainda não está normal, as cachoeiras ainda não voltaram aos seus níveis normais. Então, o fluxo de água que desce aí é muito grande. Então, se torna perigoso. A informação que nós recebemos também é que o local onde o homem teria se afogado tem aproximadamente 8 metros de profundidade. Então, era uma área muito funda, né? Então, a polícia segue fazendo as investigações, como a Marga já explicou. A gente lamenta aí uma tragédia que aconteceu. A gente lamenta a perda da família, né? E deixamos também a nossa solidariedade nesse momento difícil que eles estão enfrentando. Jornal Mais Maranhão Notícias com credibilidade e equipe competente Siga o nosso Instagram Notícias com credibilidade e equipe competente Siga o nosso Instagram Notícias com credibilidade e equipe competente Siga o nosso Instagram Notícias com credibilidade e equipe competente Siga o nosso Instagram